Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer assinou a ratificação de um acordo para concessão de visto aos estudantes da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O documento prevê que os nove países da comunidade adotem as mesmas regras de emissão do visto para estudantes. As parlamentares da Rede de Mulheres da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, estão no Brasil para discutir questões ligadas à igualdade de gênero e promoção dos direitos das mulheres e foram recebidas pelo presidente. No encontro, Michel Temer destacou que a dimensão parlamentar da CPLP tem aberto novas possibilidades de cooperação entre os países e disse que, como presidente temporário da comunidade, o Brasil vai colocar em pauta na próxima conferência de líderes do grupo a temática das mulheres. O presidente também assinou a ratificação de um acordo que já havia sido aprovado no Congresso para concessão de vistos para estudantes dos países membros da comunidade, o que na prática vai agilizar a emissão de vistos nesses casos. Nós estamos, na verdade, facilitando a circulação dos estudantes dentro da CPLP. E vejam que é uma medida que favorecerá o desenvolvimento econômico, educacional, técnico e social de outros países. E é interessante observar que este ato tem uma significação maior do que a simples assinatura. Porque em tempos que ressurgem, todos sabemos, no cenário internacional, tendências isolacionistas, nossa resposta por esse ato é mais integração, mais cooperação e mais diálogo. A deputada federal Rosângela Gomes, que preside a rede de mulheres da CPLP, defendeu que é preciso dedicar mais investimentos para políticas públicas voltadas para as mulheres. Para o empoderamento das mulheres, para que o trabalho das mulheres tenha mais eficácia, eficiência e sucesso, é preciso que tenhamos recursos. A parlamentar de Cabo Verde, Dália Delgado, afirmou que a rede trabalha para ajudar na implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso objetivo é amplificar a voz das mulheres dos países de língua portuguesa, de forma a assegurar a igualdade de acesso ao poder político e econômico, no planejamento e na implementação de políticas públicas. Cerca de 8 milhões de contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. Faltando menos de um mês para o fim do prazo, a Receita Federal faz um alerta para que os contribuintes preencham corretamente o documento e não deixem para enviar na última hora. A expectativa é que 28 milhões de brasileiros prestem contas ao fisco este ano. Para Rogério, preencher a declaração anual de Imposto de Renda não é problema. O brasiliense faz sozinho a dele e da esposa. Eu me organizo durante o ano. Normalmente eu vou guardando todas as minhas notas fiscais, uma paixinha. Quando chega o período de declaração, a gente faz a declaração, tenta fazer no início. O sistema é muito intuitivo e por ser uma declaração simplificada, eu consegui fazer sempre a declaração minha e da minha esposa. Mas para muitos brasileiros, fazer a declaração do Imposto de Renda não é tão simples assim. A contadora Sandra dá algumas dicas para os contribuintes evitarem erros que possam levar à malha fina. Sempre ter cuidado com a documentação, separar essa documentação e mantê-la por cinco anos e também conferir a declaração antes de enviar. Então não só os rendimentos, mas as deduções, as aquisições também realizadas no ano de 2016. Todo o dado lançado é importante e poderá ser verificado pela Receita Federal. Deve declarar quem recebeu acima de R$ 28 mil em rendimentos tributáveis, R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis ou descontados na fonte, acima de R$ 142 mil de lucro em atividade rural, proprietários de bens ou direitos acima de R$ 300 mil. Entre as novidades deste ano estão a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes com 12 anos de idade e o envio da declaração pelo mesmo programa de preenchimento. Até o dia 28 de abril, a expectativa da Receita Federal é receber 28 milhões de declarações. E para não ter problemas com o leão, a Receita recomenda que o contribuinte não deixe para a última hora. O comportamento contribuindo neste ano tem sido o mesmo dos anos anteriores. Um número muito grande, novamente, vai deixar para os últimos dias. Então é importante a gente deixar esse alerta, para ter esse cuidado, não deixar para a última hora, até porque a necessidade de esclarecimento de dúvidas e reunir documentação, é na hora que ele começa a preencher a declaração, é que ele sente falta de algum documento ou que surgem as dúvidas. Portanto, não é bom deixar para a última hora. Os serviços de alimentação, cobrança de ingressos e estacionamentos de mais dois parques nacionais serão concedidos à iniciativa privada. Os editais foram lançados esta semana pelo Instituto Chico Mendes. A meta é melhorar a estrutura dos parques e atrair mais visitantes. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de proteção integral à natureza com mais de 42 mil hectares de área. Mais conhecido como água mineral, a unidade fica bem próxima ao centro da capital do país e recebe em média 250 mil visitantes por ano. O parque está entre os mais visitados do Brasil. As principais atrações são as piscinas de águas correntes e as trilhas ecológicas. Quem frequenta, garante. É uma ótima opção de lazer. Eu acho um privilégio ter um parque desses em Brasília, onde a gente pode nadar nessa piscina de água mineral. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou aqui. Eu venho pelo menos cinco vezes por semana aqui na água mineral, no Parque Nacional. Eu venho porque isso aqui me traz a tranquilidade, me traz a calma, me traz a vida que eu preciso ter, principalmente junto à natureza. Para melhorar a recepção de brasilienses e turistas no parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade vai fazer parcerias e conceder à iniciativa privada serviços de apoio à visitação. Com a concessão, as opções de serviço e diversão no Parque Nacional de Brasília serão ampliadas. Aqui na trilha Cristal Água, os visitantes vão poder alugar bicicletas para percorrer os 15 quilômetros de extensão. Além disso, o parque vai ganhar novas lanchonetes e um local para exposições. Hoje nós temos a formação de umas filas emblemáticas aqui nas proximidades do parque. Então a gente pretende que o ingresso seja vendido antecipadamente. Além disso, possibilitar outras formas de pagamento, como cartão de crédito e de débito. Uma das premissas é que o valor do ingresso não aumente. Então a gente conseguir ainda manter essa oportunidade de lazer em meio à natureza e à população com baixo custo. O modelo já é adotado em parques nacionais como o de Iguaçu, no Paraná, Tijuca, no Rio de Janeiro e em Fernando de Noronha. O Instituto Chico Mendes defende que a parceria com o setor privado vai garantir melhor estrutura e atrair mais visitantes para as unidades de conservação federais. O ICMBio continua o gestor do parque, até porque é uma área pública, não vai deixar de ser pública. E o prestador de serviço vai desenvolver suas tarefas de acordo com um contrato muito bem definido, principalmente no que diz respeito à qualidade dos serviços oferecidos. Qualificando a visitação nessas áreas, atraindo mais pessoas a visitarem essas áreas, ter boas experiências e que dessa maneira a gente tenha uma corrente em prol da conservação da natureza, da biodiversidade no nosso país. Além do Parque Nacional de Brasília, está aberto o edital para administrar os serviços no Parque do Pau Brasil, em Porto Seguro, na Bahia. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música